Ai, meu Deus do céu, cara, de novo eu caí meio que num bloco aqui no Minecraft, mas, peraí, o que é aquilo ali? São, são trolls? É, peraí, o que que tá acontecendo aqui, ó, vai ter um barbundo aqui? Pelo amor de Deus, cara, sai do meu bloco aqui, cara, se você não vai ajudar, já tá cheio desses gnomos em um wing irritante, ok? Peraí, peraí, cara, eu acho que eu já te conheço de algum lugar aqui, peraí, esses gnomos aqui, aqueles trolls ali, peraí, eu não tô jogando meio que com o Merlin aqui no apenas um bloco não, né? Ai, ai, toma aqui, garoto, toma aqui, ó, Merlin tá pronto aqui, ó, tá assinado por Merlin, pode pegar aí, todo mundo pede um livro assinado mesmo, então pode pegar pra você, muito bem, agora comece a trabalhar pra mim. Peraí, 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 cara, o que que tá acontecendo aqui, cara? Eu vim pra jogar meio que o Minecraft um bloco normal, e não pra jogar com o Merlin aqui, com o trolls, peraí, eu não tô meio que, meio que num bloco de como caçar trolls aqui no Minecraft não, né? Cara, você acabou caindo no meu bloco, e o meu bloco, basicamente o meu objetivo é derrotar aqueles trolls, ou melhor dizendo, ativar aquele, aquela ponte, né, a ponte no qual a gente vai pra dimensão do GOMAR, o poderoso troll. É, ok, 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 tá, mas isso aí não é meio que o caçador de trolls que tem que fazer, ó, senhor Merlin? Então, agora você está nomeado caçador de trolls, porque eu, como sou o Merlin aqui, eu sou bem velhinho, como você pode ver, me armar, mas, né, tá igual a desses, hehehe, desses gnomos aqui, ou seja, eu estou muito velho, eu não vou conseguir sozinho ir até lá, cara. Meu Deus do céu, galera, que aventura maluca essa aqui que eu tô entrando, gente, pelo amor de Deus, mas vamos fazer a seguinte coisa, já deixa o likezão e já se inscreve aqui no canal, por se você acha que eu vou conseguir meio que passar por esse desafio, e me tornar meio que um poderoso caçador de trolls. Tá bom, Merlin, o que você quiser aqui eu posso fazer, né, já que é pela glória de Merlin que eu posso me tornar meio que o caçador de trolls, né? Então, ó, eu vou começar a fazer a seguinte coisa, mano, pra mim conseguir vencer os trolls e tudo mais, transformar eles em pedras, né, galera, a gente primeiramente precisa chegar até eles, e pra isso eu acho que eu vou ter que conseguir alguns blocos infinitos aqui, né? Mas aí que tá, garoto, se você chegar até eles, você não vai conseguir essa sua carcaça aí desse jeito, né? Então, como você já sabe que é pela honra de Merlin aqui, toma só o amuleto do dia. Você agora é o primeiro caçador de trolls de apenas um bloco. Meu Deus do céu, galera, faz muito tempo que eu não trago nada relacionado, ó, meio que a como caçar alguns trolls aqui, né, como ser um caçador de trolls. Só que, cara, recentemente eu assisti meio que o filminho, e eu vou dizer só uma coisa aqui, ó, pela glória de Merlin, a luz do dia está sobre o meu comando! Ok, nossa! Merlin? Você viu perfeito em você, só é um garoto meio franguinho e tudo mais, alto, uma academia, outra, né, mas tudo bem. Ó, você tá me tirando, hein, cara, calma aí, eu quero testar os meus poderes aqui, será que eu consigo puxar meio que a minha espada, galera, que é a espada do dia e tudo mais? Aqui, ó, calma, eu tô testando aqui, eu tô apertando tudo que é botão aqui pra ver se eu consigo, né, e tudo mais aqui. Tá, calma, deixa eu ver aqui, eu consigo destransformar e se transformar na hora que eu quiser aqui? Uh! Bom, eu não sei o que eu fiz, mas eu acho que eu consegui a espada do dia! Cara, essa espada aí, como você pode, se você abrir o inventário e clicar nela, você vai ver lá, apenas um hit em trolls. Isso daí petrifica na hora um corte na pele de um troll. Uh, peraí, será que eu funciono com esses gnomos aqui? Não, não, cara, por que que você fez isso, cara? Eles tão aqui trabalhando pra mim, cara. Desculpa, cara, é porque lá na sériezinha, esses caras aí, eles pegam meio que as coisas dos trolls, entendeu? Eu achei que, sei lá, eles tavam em conjunto aqui com os trolls e tudo mais. Sim, em conjunto com o troll, pelo amor de Deus, nunca vi ser tão idiota assim, mas olha ali, parece que os trolls tão de cor, olha lá, o que é aquilo? Então, aqueles ali são trolls meio que, é, do gnomar, galera. Meu Deus, Karol! Toma, 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 toma! Olha isso, você transformou eles em pedra rapidamente, rápido, você viu? Caraca, foi os primeiros trolls que eu cacei, velho. Tá, perfeito, tá, mas peraí, ô, Merlin, seguinte, você é poderoso e tudo mais, e eu sei que você consegue me deixar mais forte do que isso aqui, cara. Ou seja, melhorar meio que a minha armadura do dia aqui, cara Então, o que eu preciso fazer pra conseguir melhorar isso aqui, né? Tipo, além de aumentar a minha ilha aqui Porque ela já tá aumentando aqui, tá bom? À medida que eu tô jogando aqui, eu também tô aumentando a minha ilha Tá supilando, né? Eu tô vendo, eu tô vendo Olha só, coloca esse baú no chão Porque dentro desse baú aqui vai ter um item Um artefato pro amuleto do dia Que é muito poderoso Clica ali e pega esse artefato e coloca dentro do seu amuleto, cara Tá, peraí, peraí Isso aqui é o olho de Gumar? Exatamente Deixa eu dar uma expandida aqui também Que eu tava pegando algumas coisas, né? Enquanto você não tava Tá, ok Deixa eu ver se eu entendi então, galera Eu tenho que me destransformar aqui Pra mim conseguir meio que... Como que eu posso dizer assim, né? Colocar isso aqui dentro meio que do meu amuleto do dia Então, se eu destransformar aqui, galera Eu perco minha armadura Mas agora eu consigo modificar meio que o meu amuleto, né, galera? E com isso eu posso colocar aqui, ó O olho de Gumar Que é uma pedra que vai meio que me fortalecer Então, ou seja, quando eu me transformar aqui novamente Toma! A minha armadura já ficou mais forte E agora eu tenho um capacete, molecote Caramba, velho Olha isso Você consegue trocar os seus capacetes Tá vendo aí? É verdade Olha só, galera Eu consigo meio que agora ter controle sobre ele Tipo, deixar ele completo Deixar ele aqui pra mim ver Mais ou menos Ai, quem são goblins? Deixa, velho Quem são goblins? Beleza, beleza Toma! Rapaz do céu Vocês viram caindo ali, cara Eles apareceram do nada Pelo jeito, Gumar já tá entendendo que a gente tá chegando cada vez mais perto do nosso objetivo E com isso, o Caçador de Trolls, ele vai mandando esses meio que capangas dele, né? Pra atacar a gente, pra não conseguir chegar até lá, cara Entendido, cara Então, nesse caso, eu acho que é melhor eu ativar aqui meio que a minha armadura, né, galera? Deixar aqui a minha armadurinha aqui, ó Tu, 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 tu Mais bonitinha aqui Pera lá, pera lá Vamos fazer o seguinte, olha só Tem mais alguns artefatos aqui Vou te dar esses três aí, cara Coloca esses três artefatos Toma aqui, ó Vou ter que te dar o olho do Gumar de novo que você já usou Então, usa esses três dentro do amuleto Que você vai ter uma combinação perfeita de poder, armadura e defesa Beleza, cara Então, vamos lá Coloquei tudo aqui, ô Merlin E simplesmente agora eu vou me transformar novamente Uuuuh Uuuuh Olha só, tá O capacete tá funcionando Eu ganhei aqui uma defesa agora, galera Com o meu escudo aqui e tudo mais E também agora eu consigo meio que sair modificando aqui as paradas Que é isso? Que Deus, garoto, garoto Tá, tá, eu ganhei uma glaive aqui e tudo mais Pera Garoto, pera aí Tem que atacar mais no chão Mas não, isso é uma glaive pra atacar no pezinho deles Ah, tá Meu Deus, eu acho que eu isolo o negócio Ele é que é um bom merangue Entendi, velho Ok, calma Três, dois, um e toma Ah, mas vem que eu acho que esses Esses trolls aqui são do bem, não são? Olha só Mas você que pensa que eles são do bem, cara Até depois eles te passarem a perna, entendeu? Tá bom, Merlin Então pedi, dá uma ordem aqui Já que é pra agora de Merlin Que eu consigo o meu poder aqui De caçar trolls Beleza Oh, e o ponto que eles me dão bloco aqui também Nossa, por um momento eu achei que eu tinha caído no fight Cara, você tá maluco, velho Continua quebrando as coisas aí Pegando mais coisas aí Que negócio vai ser Bom demais Ô, meu Deus O que que tá acontecendo, velho O que é isso? Ai, cara Tá acontecendo muita coisa estranha, velho Tá acontecendo muita coisa estranha aqui Isso, ó Isso daqui, cara Pra você que não sabe São villagers Provavelmente disfarçados de goblins Ou melhor dizendo Goblins e também podem ter trolls, etc Né? Usa aí essa ferramenta mágica aqui Que a Morgana criou, velho Olha só É uma ferradura de cavalo Que detecta se ele é um troll ou não Tá, deixa eu ver aqui, cara Vou tentar, galera Bate nele, bate nele Três, dois, um e toma Ô, que safado Era um troll, era um troll Villagers aqui que são troll ou não Agora a gente não sabe Qual que é o verdadeiro Qual que é o... Meu Deus do céu Então eu vou ter que bater em todos aqui Pra adivinhar qual que é vilão E qual que é do... Qual que é do bem, galera Ó, esse cara aqui é do bem Tá, guarda esse cara aí Pra gente aí, ô Merle Tá, vamos ver Ô, seu pilantras Deixa eu ver aqui É, do bem também Tá tranquilo Até agora só o Hulk aqui Que tava meio que desconfiado, né? Eu acho que esses outros aqui Não devem ser, não Pera aí Eu vou até fazer meio que Um showzinho aqui, ó Porque esses caras aqui Não tá desconfiando Meu Deus do céu, cuidado É que eu consigo Com um hit É só acabar com eles, né? Tá, deixa eu tentar aqui, ó Esse cara tá bem na beiradinha Ah, perdão Nossa Ele era troll? Ele era um troll, mano Tá, falta esse aqui, galera Tá, esse não Cara, o que é isso? Meu Deus do céu Quase fui derrotado Por um hit Eu fui derrotado Tá, mano Eu tô vendo que eu preciso Aumentar minha ilha aqui, ô Merle Tá, calma Deixa eu aumentar minha ilha aqui E, mano Tinha mais disfarçados, galera Meio que tinha três Desse... Três villagers aqui Disfarçados de troll, mano Na verdade Três trolls disfarçados De villagers, né, mano Meu Deus Chega até a ser confuso, né, cara? Chega até a ser confuso, mano Mas pelo menos aqui Eu tô melhorando aqui A minha forcificação aqui, né? Se bem que eu preciso De alguns itens aqui Ô, Merle Você não consegue fazer Comida pra gente, não? Tipo, e tudo mais Comida Eu já tinha algumas comidas aqui Que eu tava jogando, né? Porque você Eu tava jogando Mas comida é pra mim, cara Entendeu? Merle Você me transformou aqui No poderoso Meio que É... É... Herói, filho No herói Aqui o caçador de trolls, cara É, mas você tá... É, você tá caçando os trolls Você tá indo muito bem, cara Mas olha só Volta aqui Porque antes de você ir pra lá Eu tenho que te falar um negócio Pra você conseguir acabar com o Gumar Você só vai conseguir acabar com ele Usando outro tipo de amuleto O amuleto eclipse É basicamente o do dia e da noite Ao mesmo tempo Peraí Aquele que é vermelhão? Exatamente, cara Pra isso Você vai ter que realmente Abrir de novo O seu, né Amuleto E colocar Essas Todas Essas pedras aqui São seis no caso, né? Então aqui, ó Vou te mandar Uma Duas Três Quatro Meu Deus do céu, velho Mano, já tô me sentindo até mais poderoso, galera Meu Deus do céu Só que agora, o que acontece? Pra eu conseguir meio que Me transformar, né? E tudo mais aqui Realmente Nessa transformação Eu preciso falar outra coisa, né? Tipo Pra eu me transformar na primeira forma Eu preciso falar pela glória de Merlin A luz tá sobre o meu comando, né, velho? Só que tem Porém, galera Agora Eu vou meio que transformar na forma Eclipse De um caçador de troll Então meio que o comando muda, né? Porque a gente vai ter que derrotar o Gumar, né? Então a gente tem que falar a seguinte coisa Pela glória Na verdade Pela ruína de Gumar Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Cara, você não virou, velho Cara, meu Deus do bicho nasceu Não deu nem tempo De eu fortificar aqui Minha armadura, rapaz Pelo amor de Deus Você nem colocou as pedras? Então Eu tentei colocar Só que não deu nem tempo, velho Tá, calma Deixa eu puxar minha espada aqui Toma Toma E acabar com eles Tá Eu acho que eu vou precisar De outras pedras Ô Merlin Meu Deus Não Você tá de brincadeira, cara Aquelas pedras lá Não é tão fácil de encontrar, não, cara Desculpa, cara Mas aquele bicho Foi muito rápido, mano Pelo amor de Deus Agora eu vou tentar falar Meio que um mantra Aqui mais rápido, né, galera? Então, ó Coloca aqui, beleza? E vamos falar, galera É a seguinte coisa Pela ruína de Gumar O eclipse está sobre o meu comando Meu Deus, cara Você não consegue Meu Deus Meu Deus Eu vou tentar mais uma vez É a última vez que eu tento Ô Merlin É a última vez que eu tento, cara Meu Deus, cara Como assim, velho? Você vai perder mais algumas pedras minhas, velho Perdão, cara Agora vai Perdão Peço perdão É a primeira vez aqui, cara Eu tô transformando Tá, vai Vamos lá Pela ruína de Gumar O eclipse está sobre o meu comando Agora sim, mano Meu Deus do céu, velho Agora sim Eu tô forte Até minha espada, galera Vira aqui a espada Meio que do eclipse E agora, com certeza Eu acho que eu consigo acabar Com esses carinhas aí E finalmente Derrotar o Gumar, galera Então vamos lá, galera Deixa eles virem fazendo fila aqui Que eu consigo acabar com eles De uma vez por todas Ó, beleza Acaba com o primeiro Acaba com o segundo Acaba com o terceiro Toma, toma, toma E acabei com todos, mano Eita, pega Eu consegui até meio que um ferro aqui Feito dos trolls, mano Ó, toma aqui Toma aqui, velho E agora eu só preciso acabar com esse cara aqui Vou com medo também Porque eles dão bastante dano, velho Porque senão eu vou perder Minha transformação aqui do eclipse E não vou conseguir enfrentar O Gumar, né, galera? Ó, foi, foi Eu acho que só falta mais esses pouquinhos aqui, mano Ó, o bom é que, mano Eu sou muito forte, velho Eu sou um caçador de trolls Aqui, ótimo, aparentemente Aqui, ó Foi Consegui derrotar ele, mano Agora eu só preciso fazer a seguinte coisa Pegar esse amuleto E colocar aqui no meio, galera Então é só a gente colocar aqui E foi Na verdade é aqui atrás, ó Foi, foi mesmo Foi Meu Deus Ele apareceu, galera Ele apareceu, mano Vocês viram que o meu amuleto aqui Acabou saindo, né? O problema é que agora a gente precisa acabar com ele, velho Só que ele é muito mais forte Do que os próprios Os outros trolls, né E tudo mais, mano Caraca, tá Só que eu tenho aqui o poder do eclipse Na palma da minha mão, né, galera Então eu acho que eu consigo acabar com esse cara aí, velho Tá Ai Que isso? O que tá acontecendo, cara? Eu consigo trocar de... Eu consigo teleportar Como assim? Que poder que é esse, cara? Mano Eu acabei de entrar no mundo dele Peraí Como assim? Eu não sei Eu consigo Eu consigo teleportar com esse Com esse Poder do 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 Meu Deus do céu, velho Que isso? Mano Peraí, eu entrei também Você me puxou, cara Meu Deus do céu, velho Olha ali, olha ali a ponte Galera, a gente A gente foi puxado pra Pra base dele, velho Caraca, na verdade Pra dimensão dele, né, galera Que a dimensão... Mas aí que tá Ele deve estar aqui também, mano Ele não ia deixar a gente vir à toa, não, velho Mano, não sei Só sei que tem como a gente voltar aqui, cara Ó, se liga Eu acho que eu tô com... Aqui, ó Eu tô com mais um amuleto Então dá pra me fazer o portal de volta aqui Pra sair, ó Calma aí Aí, saímos Pelo do céu Eu nem sei o que eu fiz Mas aparentemente aqui o poder do Eclipse Eu consigo meio que me teleportar, galera Olha isso Tá, eu tô indo Perdão, velho Eu fiquei muito poder aqui Pro homem só aqui, rapaz Pro caçador de troll aqui Tá bom Eu vou na pancadaria com ele aqui mesmo, galera Vou na pancadaria aqui com ele mesmo aqui, ó Que é o único jeito de eu conseguir derrotar o Gumar aqui E proteger meio que o mundo aqui desse troll da morte mortífera, né, galera Já que ele simplesmente tem até a dimensão dele do mal, né Ó, mas tá indo, mano A gente tá conseguindo dar bastante dano nele E a gente vai conseguir derrotar ele com força total, mano Ô, mas que poder louco, velho Na moral mesmo, gostei, mano Tá louco, velho Tá doido Tá, calma Bate nele Tá, tá, tá Calma, calma, calma Com menos da metade da vida, mano Eu acho que eu vou conseguir derrotar ele, velho E vou zerar meio que um bloco do Caçador de Troll, mano Que isso? Toma, 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 toma Mano, tô arrebentando, velho Tô arrebentando Não se preocupes Não se preocupes aqui, ó Toma, toma Nossa Dois coração Dois coração e meio Dois coração e meio Meu Deus, galera Corre, cara Corre, maluco A luta não Tá de bom, tá de bom, tá de bom Eu acabei aprisionando ele aqui com o meu poder aqui, meu parceiro Toma, 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 toma Eu vou conseguir derrotar, velho Eu vou conseguir derrotar e vou conseguir zerar meio que um bloco Toma Gumar derrotado com sucesso Você conseguiu E como você conseguiu realizar o meu ame conquista, né Eu vou te dar o amuleto de Merlin Que é o 2.0 E também tem Excalibur Peraí, então quer dizer que eu fui, tipo, promovido? Tipo isso? É tipo isso, cara Você foi promovido Agora você vai ter a Excalibur na sua mão, cara Tem noção? A Excalibur do Rei Netur Mano, só que tem por aí Eu não sei meio que fazer o mantra dele, não Mas eu vou tentar me transformar de qualquer jeito Precisa, não precisa Mano, essa é zica do rolê, velho Na moral mesmo, velho Isso aqui é louco demais, galera Tá maluco? Eu consegui pegar todos os amuletos possíveis, mano Pra mim conseguir utilizar os poderes, né, galera? Realmente, eu gostei de todos, né? Ó, tem como você me mandar outro desse aí, não? Porque eu acabei... É, você quer outro amuleto? Tudo bem Olha só Inclusive, já que você pegou... Toma aqui, ó Todos Já que você conseguiu todos também Tem uma coisa muito boa pra você, ó Você tem todas as armas dos caçadores agora Inclusive, o cajado da sombra E também, ah, o machado de guerra Uh, galera, olha isso aqui Mano, eu tenho agora Eu consigo me teletransportar pelos mundos E também tenho aqui, ó O martelo de guerra Mano, realmente, eu fiquei muito top Eu só não tô conseguindo puxar Meio que a Excalibur, né? Mas, ok, não tem problema, velho Acho que talvez eu... É que nem puxar faca, cara Sim, mas é que não tá vindo mesmo Tô achando que talvez eu não esteja digno aqui o suficiente Aparentemente aqui para me tornar o poderoso É... Como que eu posso dizer? Caçador de Trolls 2.0 Daquara, Excalibur É, mas se a galera quiser A gente pode fazer um vídeo 2 Então, se vocês curtiram esse vídeo aqui, galera De apenas um bloco Me tornando aqui um caçador de Trolls E utilizando todos os amuletos Não esquece Deixa muito like Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis Foi!